...sobre esse conflito entre a Rússia e a OTAN, em que a Ucrânia entra como quase uma relação episódica, porque nós temos um problema desde a esquerda brasileira. A esquerda brasileira, e há um dado mundial, nós não temos uma internacional comunista, nós não temos uma internacional revolucionária, nós não temos um movimento revolucionário internacional articulado a partir da desaparição das chamadas internacionais comunistas, de tal maneira que isso debilita muito a reflexão na periferia capitalista e mesmo nos países centrais sobre o que de fato está acontecendo no mundo. Isso é um problema sério, não é um problema qualquer. Há uma falta objetiva, o mundo se tornou cada vez mais capitalista, inclusive a Rússia se tornou um país capitalista, embora da periferia europeia, e nós não temos uma internacional dos trabalhadores, e isso dificulta. Qualquer conflito toma os trabalhadores, torna-os cativos, as suas vanguardas políticas, os intelectuais, os movimentos populares, cativo da grande mídia, que num país como o Brasil é ainda particularmente mais nocivo. E, de outro lado, a esquerda brasileira tampouco tem uma raiz nacional e nacionalista, e é incapaz de entender o nacionalismo nos países periféricos, que a gente sabe sempre cumprir uma função que pode assumir um potencial revolucionário imenso, é o nacionalismo revolucionário, ao contrário do nacionalismo, por exemplo, dos Estados Unidos, que comanda a Casa Branca. Ao contrário daqueles que pensam que os Estados Unidos não é um país nacionalista, eu não conheço o país mais nacionalista que os Estados Unidos, cuja expressão é a agressão imperialista. No caso da Europa, como a Europa não tem um projeto próprio, como a Inglaterra é um puxadinho dos Estados Unidos, e como a Europa não conseguiu montar, porque o motor econômico segue sendo a Alemanha, mas segue sendo um país completamente submetido às tropas estadunidenses que estão lá dentro, e ao mecanismo da OTAN, a Europa não tem um projeto próprio, nem cultural, nem político. A União Europeia nunca contou, por exemplo, com a Inglaterra, e muito menos militar. Então, a Europa fica numa pênis dos Estados Unidos. E, por fim, a maioria não consegue também entender o nacionalismo russo, que é um nacionalismo de longa tradição. E esse nacionalismo de um país que foi o centro de um império sempre, sobretudo durante o período da existência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esse país não vai se conformar com ser uma mera periferia exportadora de produtos agrícolas e minerais energéticos de uma Europa que o tenta sufocar. Isso não existe a menor possibilidade. Então, é uma reflexão que nós temos que avançar com clareza e ver, sobretudo, o papel que os países latino-americanos, como diante dos conflitos mundiais, os países latino-americanos submetidos ao imperialismo estadunidense, tem uma margem de manobra muito pequena, uma margem de manobra que, efetivamente, é incapaz de incidir no cenário mundial. Então, o que a gente observa nessa primeira reflexão, Heitor e Milton e todos que estão nos escutando aqui, é como há mais dessa centena de camaradas que estão nos assistindo, como a América Latina é incapaz de incidir politicamente em um conflito mundial. O que mostra o aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento e o raquetismo político das classes dominantes na América Latina. E mesmo, temos que dizer muito claramente, dos chamados governos progressistas, que se limitam. Hoje, um Twitter do Lula era aclamando pela bondade dos homens e um apelo abstrato ao diálogo para evitar as guerras. As guerras não se produzem por falta de diálogo, as guerras se produzem por interesses concretos das classes e dos estados. Então, esse apelo à paz mundial, em abstrato, ele é muito despolitizante. Mas é uma situação que, naturalmente, deve chamar a atenção, o estudo e a reflexão de todos nós.